Nós vamos falar agora de um acidente envolvendo dois aviões na mesma empresa de pulverização em Luiz Alves. Acabou em tragédia essa situação. Um dos aviões caiu e o piloto morreu na hora. A nossa equipe de reportagem esteve lá e mostra com detalhes como tudo aconteceu. Vamos ver. Os destroços do avião foram localizados e 600 metros morro acima, num local de difícil acesso, em meio à plantação de bananas, na localidade de Braço do Gavião, interior da cidade de Luiz Alves. O helicóptero Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, ajudou na localização e nos primeiros atendimentos ao piloto. Mas Edson Lisboa, de 52 anos, morreu na hora. O avião dele caiu depois de se chocar com outra aeronave, enquanto os dois trabalhavam na pulverização do bananal. Depois que as aeronaves se tocaram no ar, o avião pilotado por Edson perdeu completamente o controle. E a aeronave veio em direção a este morro, no meio do bananal. Ele tocou o solo exatamente aqui, foi abrindo uma clareira e lá embaixo ficou totalmente destruído. Vanderlei trabalhava perto do local e ouviu o barulho. Era umas sete e meia da manhã, eu estava atrapalhando numa localidade um pouco mais abaixo, aí eu só ouvi o barulho do avião que um bateu no outro, e quando o outro saiu por baixo voando, num voo meio esquisito, né, e fazendo um barulho diferente no motor. O avião que conseguiu pousar é este, e estava sendo pilotado por Sérgio Roberto Mendonça, de 60 anos. As aeronaves são do modelo Piper Pine 236. São aviões construídos especialmente para o trabalho de pulverização. As duas aeronaves envolvidas no acidente são da mesma empresa. Segundo relatos do Sérgio Mendonça, que é o piloto que sobreviveu ao acidente, a aeronave pilotada por Edson bateu em cima do avião em que ele estava. Aqui é o sinal das rodas que ficou na asa. Aqui também a gente percebe os estragos, na carenagem e também nas hélices. Segundo as filhas do Sérgio Mendonça, quando ele chegou aqui na pista de pouso, ele já estava totalmente sem motor. Saíram os aviões, né, os pilotos para fazer a pulverização, e áreas diferentes, claro, né. E numa dessas manobras, numa dessas manobras, como tem que voar muito baixo, um não viu o outro e houve a colisão, né. Eles voam muito baixo e a visão deles é restrita, né. Ainda conforme a empresa, os dois pilotos eram muito experientes. Um deles com mais de 30 anos de experiência nesse tipo de trabalho. O acidente vai ser investigado pelo CENIPA, órgão da aeronáutica. O IGP, Instituto Geral de Perícias, esteve no local para a perícia inicial e para a retirada do corpo do piloto. O IGP, Instituto Geral de Perícias, esteve no local para a perícia inicial e para a retirada do corpo do corpo do corpo do corpo. O IGP, Instituto Geral de Perícias, esteve no local para a perícia inicial e para a retirada do corpo do corpo. O IGP, Instituto Geral de Perícias, esteve no local para a perícia inicial e para a retirada do corpo do corpo.